O PERGALO Quem está faltando em estado? O PERGALO Tudo começou num voo pela parte leste dos Estados Unidos. Senhoras e senhores, ponham os cintos de segurança. Vamos aterrar em Providência, Rhode Island. Joancy, tenho certeza que aí é Providência. Como é lá embaixo? Eu acho que lá embaixo não tem nada. Então é Providência mesmo. Vamos para baixo de gato. Afinal, não era Providência. Joancy, estamos no meio do oceano. Eu já vi era ao portos longe do centro da cidade, mas este é ridículo. Neste momento, a caminho de Newport, Rhode Island, para fazer parte do festival anual de 10, vai o milionário cara de pau, Tontoco Careta Terceiro. Conhecido por quase ninguém como o Super Galo. E também o seu fiel companheiro, Fred. Conhecido por quase ninguém, ponto. Por que paramos, Fred? Não há lugar para estaciar em Rhode Island. Ora quando? Rhode Island? Pode ser meio suburbano, mano. Puxa vida, você tem razão. Rhode Island desapareceu. Sumiu. Temos que dar um alarme. Dentro de segundos, as linhas telefônicas estavam ocupadas transmitindo a notícia. Isto é, todo mundo aproveitou para fazer fofoca, como sempre. Rhode Island sumiu. Ninguém viu. Só tem água salgada e buraco no mato agora. A Casa Branca recebeu um telegrama que traz o seguinte texto. Depositem 83 milhões de dólares no velho carvalho da encruzilhada, senão jamais verão Rhode Island novamente assinado Via Ápia. Via Ápia? Conhece ele? Estudamos junto para Relojueiros em Harvard. O professor era o passarinho do cuco. Olha o retrato. Via Ápia é a ovelha negra de uma família assina de Rhode Island. É estranha, providência. Já ouvi falar. Mas se ele nasceu rico, por que se tornou um ladrão? Pra continuar rico. Hã? Um velho colega no mau caminho, Fred. Vai daí? Vai daí que isso é missão do super galo, certo? Misture o super suco enquanto eu visto uma coisa menos confortável. Legal. Logo o Fred montava com o recepente contendo a poção do super galo. Pronto super galo? Fred, minha capa já veio da lavoneria? Está do lado do chapéu de pluma? Ae? Vamos lá, Fred. Você botou cachato demais, Fred. Mais uma vez o poçante líquido provoca uma transformação espaçosa. E o Playboy Dondoco Careta Terceiro se torna o super galo. Vamos, Fred. Vamos para o super copero. Dentro de segundos o fabuloso super copero levanta voo enquanto residentes da Nova Inglaterra de ponta a ponta vibram com o suave grito nos ares. É ali que Roy Allen ficava, Fred. Até que ficou uma baía bonitinha, hein? Vem algum vestígio do estado? O luva. Está uma nuvem cinza enorme perto da água. Hum. Eu vou usar as minhas lentes de super radar para ver através da nuvem, sabe? Ahá! O que foi? Fred? Eu vou ter que mandar limpar essas lentes. Sim. Mas e a nuvem? Não é nuvem não, Fred. É só nevoeiro. E sob ele... Rhode Island! Aí vamos nós! Veja! Um iate enorme! É! E está rebocando Rhode Island para o mar. Novamente o super cérebro do super galo descobre toda a trama. E no convés do iate vai o rico renegado via ápia. Muito bem, homens! Abram fogo! Pode deixar, Fred. O pessoal daquela terra atira a mão para churru-churra. O quê? O que foi? Aquele cara deve ter importado alguém de outro estado, Fred. Ahá! Acho que foi o fim do super galo. Mas naquele instante sua super capa abre-se sobre as cabeças dos dois heróis como um paraquedas. E os dois amigos descem suavemente. Quando o super galo acerrar, panela com ele. Não tem a sua fúria via ápia, eu exijo o gueto de combater sozinho com você. Combater sozinho? Não pode recusar isso, pois eu também com você estudei para ser relógio-eio. Impossível! Verdade, ouça! É hora de tocar o sino, pois eu gosto de madalá. Tic-tac, 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 tic-tac! Tic-tac, 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 tic-tac! Você está na minha, super galo. Terá um combate a dois. Agora eu estou na minha. Minha super arma é feita do melhor ato que existe. Mas a dele também, e é um tank de duzentas toneladas. Adeus, passarinho. Já chega, malfeitor. É o super galo que você vai encarar. É do super galo que você se aproxima. É o super galo que você acaba de amassar. Ei, super galo! Foi só um arranhão, Fred. Cadê o via ápia? Ele desceu por ali, eu acho. O iate desceu? Sim, o iate desceu, pois via ápia não calculou o efeito que faria tanto peso na ponta do barco. E enquanto nossos amigos olhavam com espanto, a proa do iate tremeu na base e aquela droga toda afundou sem deixar vestígio. Bem, eu acho que o via ápia quebrou a cara. Agora vamos devolver o estado. Como? Esqueceu dos meus super poderes, Fred? Eu transformo minhas penas traseiras no motor, dou cordas e aí vou eu. É até o super galo. E assim Rosalem foi devolvida finalmente. Não, ela foi remada. E lembrem-se, quando ouvirem aquele perro no céu. Saberão que o super galo ainda não descobriu um jeito de aterrar.